Muitos moradores do bairro Tejuco fazem caminhada às margens da rodovia, próximo ao trevo. Mas a prática vem sendo prejudicada devido à grande quantidade de lixo na via. O pessoal que vem do sítio e da represa no final de semana, então vem jogando lixo aqui na rodovia, ao lado da rodovia. E também o pessoal de oficina vem fazendo despejo de materiais, resíduos de óleo, detrito de pneu, essas coisas todas aqui. Então o pessoal que caminha aqui não tem espaço para caminhar, então ele vai ter de ir para a pista que fica perigosa. Garrafas, sacos plásticos, papelão modificam a paisagem e demonstram a falta de consciência ambiental, além de oferecer perigo para quem passa. A gente espera que as autoridades competentes tomem providência sobre isso. Agora, a nossa parte nós já fizemos, nós já fizemos um tirão ao longo aqui da rodovia, né? O pessoal que caminha, né? Limpando isso aqui. A gente peça assim também que o pessoal que faz esse tipo de coisa, que consiga.